Você acabou de ouvir Melissa pela Rede da Família agindo, Deus. Vem, visita e toque no altar. Restitua. Você pode entrar em contato com a produção da Rede Aleluia acessando nosso site www.redealeluia.com.br Rede Aleluia, a sua melhor companhia. 94,1 FM, a vários gostos de ouvir. Domingo, domingo, a santa ceia. A cerimônia que nós chamamos de ceia do Senhor, oficialmente remonta a última noite de Jesus com seus discípulos. E quando comiam, Jesus tomou pão e abençoou. O partiu e o deu aos discípulos e disse, toma, come, isto é o meu corpo. Naquela mesma noite, ele esclareceu o significado da santa ceia, dizendo o seguinte. Deixe uma vida em vossas mães. Quem está em mim, eu venho. Este é o meu corpo, porque sem mim, nada pode fazer. Quer dizer, um galho desligado dos nutrientes da vinha, atrofia, seca e morre. Inútil para qualquer coisa, exceto para arder numa fogueira. Somente ligado à vinha, ele pode crescer, prosperar e dar fruta. Portanto, se é isso que você deseja, domingo, a santa ceia do Senhor. Às sete e às dezoito horas. E especialmente às nove e meia da manhã. O governo federal está realizando grandes obras de infraestrutura em todo o Brasil. Quero dizer, bem perto da gente. Os investimentos no Rodoanel, Guantanamputo, Primeiro Correto Paulinha, na Introvê, do Tietê e no Porto de Santos. E vem aí mais recursos para a ampliação do Metro de São Paulo e a criação de novas linhas de trens e de corredores de ônibus. O Brasil é assim, não tem novos caminhos para que este seja cada vez mais, em paz e de oportunidades. Aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. O governo federal. Rede, aleluia. Ação da melhor cidadania. Ação da melhor cidadania.